Vamo lá então, vou continuar aqui com os vídeos Red Dead Redemption 2 Vamo lá meu queridão, vou fazer uma viagenzinha para Emerald Coração do meu amigo, vou achar o leão Eu acho que é o leão E eu não sei se deu pra perceber ali também que o cavalo mudou Tô com outro cavalo agora Tava na hora já de aposentar aquele ali né mano Sério, já tava na hora de dar uma aposentada nele E eu peguei esse cavalo aqui Que é o cavalo puro sangue Que é um... Ou é o melhor ou é um dos melhores cavalos que tem no jogo Que é esse cavalo árabe aqui, puro sangue Ele tem a velocidade muito alta É tudo bem alto ali mano Tudo bem maneiro ali Vamo lá então, onde que fico? Aqui, do lado já Ó, Margaret disse que o leão foi avistado no rancho Emerald Beleza Tranquilo Ah, tá do lado Só tem que pegar um pouco mais de afeto com o cavalo aqui né Ali ó, tá no celeiro Pela imagem Os caras estavam segurando o celeiro né Aí ó Quebra tudo né O celeiro não vai atacar meu cavalo Não, não faria, não faria isso Acabei de pagar mais de mil no cavalo e não vai fazer isso Tente seu lado Eu estou mantendo Tente seu lado Tente seu lado O que é o cavalo, rapaz? Volta lá Temos uma criatura curta aqui Oh, sim? É tão grande como um cavalo E tão forte como um cavalo Parece que um cachorro para mim É um cachorro lá Um cachorro? Não Desculpe-me Desculpe O que? Eu disse, desculpe Desculpe Hum Esses caras tem que ser muito idiota Para não achar... Para confundir um cachorro com um leão, mano Na moral Arthur, se esse aqui for um leão de verdade Isso é muito burro, velho Meu Deus do céu Espero que não seja um leão mesmo Se for um leão, o cara vai tomar um lá Se for um leão, o cara vai tomar um lá Vamos lá, cara Vamos lá Não, 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 não O rugido foi de leão, velho Que som foi esse? Olha o som disso, velho Caralho, Arthur O que você tá se metendo, velho? Maluco, porra Caralho, eu tô ouvindo o bapho dele, mano O que tu acha, né? Correu? Olha o que você fez! Olha o que você fez! Filho de puta! Eu vou cuidar disso! O churro já foi encontrado, né? Não vou nem trazer meu cavalo comigo, não. Eita porra! Caraca, mano! Vai, é um cachorro? Não, é um cachorro! Tá aqui, pare! Tá zoando que ele passou a garra no meu pescoço, velho. Ele passou a unha no meu pescoço. Eu não esperava que ele ia vir pra cima, que eu ia ter que matar ele. Eu nem sabia que ia encontrar um leão no jogo, tá? Pô, Red Dead? Tô lá jogando o jogo. A ideia do Black Strike é o... Ah, de repente tô no outro lado com um leão no jogo. Pegar troféu. Uma pata. Ele está morto? Eu espero que as coisas se tiverem. Quem é que esse peixe tem alguma resposta para fazer. Caraca, mano. Tipo, o leão ele pulou em mim e passou a garra aqui, ó. Ele pulou morto já também. Só que... Não deu, né querido? Vai ver a garra do bicho como é que é. Vai ver a garra do bicho como é que é. O Margaret Jack não vai ficar contente não, velho. Tô cagando também, sabe? Vai ficar contente não. Deixa eu ir lá se cá, meu querido. Um leão, quem é que... Pô, um leão, mano. É só uma onça. É um leão, caramba. É da selva. É da selva? É da selva? Não sei. Eu não consigo saber se esse cavalo aqui realmente está correndo mais que o outro. Teria que ir apostar na corrida, sabe? A velocidade dele é tipo... Quase o dobro do do outro, né? Mostrando ali nas barrinhas. E o preço então nem se falha também, né? Foi bem mais alto que o outro. O outro eu acho que paguei 150, mas que já foi 1000 então. A gente vai ficar com coragem, né? A gente vai ficar com coragem, né? Vamos, vamos lá! Fiquei com coragem! Fiquei com coragem! Tá ligado, senhor, o senhor. Seja com coragem! Você não achou que seria útil para mim saber que essa vez o animal realmente era real? Você morã! Descate! Eu declarado claramente que estamos olhando para você. Você não declarou nada em todo o tempo que eu conheço. Isso poderia ser um peixe, por tudo que eu conheço. Um peixe? Eles não levam a eles para a curta e chamam. Trazem o reino dos espíritos, no outro lado. E eles sentem o brilho. E eles... Bem... Olha como surpreendidos como você. O que você fez com ele, se você não me perguntar? Eu matei ele. Ele está morto. Coelho do céu! Isso é rum, oh boy. Foi ele ou eu. Agora... Pai-me. Sim, claro, claro. Eu tenho apenas a coisa. E... Que tesouro! É! Você é um homem sucesso, senhor. De novo. Vou desligar também. Que isso? É de plástico. Um homem é só um trífero. Comparado com a verdade de Jules. Espera! Eu não deveria... O que o padre diria? O padre não está aqui. E nós tivemos um problema. Sim. Claro. Claro. Uma promessa... É uma promessa. Sally. Pegue os motos. Não estamos esperando para a vida? Ele está no grande campo de pesquisa no céu. Bom dia, senhor. E obrigado. Mas realmente devemos estar juntos. Sim, eu não vou te manter. Tanto tempo. Tanto tempo, senhor Morgan. Da próxima vez que você me veja, eu vou estar em cima da bota. Eu prometo. Ou pelo menos eu vou estar em cima da bota. Vai esquecer o homem. Esmeralda? Sério que eu peguei uma esmeralda? Esmeralda grande. Um presente do... Do Margaret. O tratador de animais. O que é esse troféu aqui? A pata de leão pode ser usada em criações. Eu estou de boa com grana. Estou com dois mil ainda e... Acabei de gastar mil aqui e ainda sobrou bastante. Então eu não estou precisando de... Ah, precisando de dinheiro, né? Estou bem tranquilo quanto é dinheiro. Está bem de boa. Deixa eu só dar umas olhadinhas aqui. Aqui é um Forte, né? Não sei como inventar esse Forte. Não sei como é que faz para invadir o Forte. É isso aí, mano. Valeu.